Então é isso aí gente, aparecendo algo aqui interessante A gente mostra para vocês aí, beleza? Então vai acompanhando nós aí gente E vamos que vamos, né? Bem-vindo a mais um vídeo aí E aguardo para aí, para a gente tirar o óculos um pouco gente Continuo andando aqui ó, já desci por lá Eu parei ali a biker um pouco ali gente, para gravar para cá E... A galera de moto lá Porque... A gente sempre, sempre está... Eu vi alguma coisa ali gente, olha ali ó Viu ali ó Eu vi alguma coisa ali É muito estranho, né? Viu gente? Vamos ver Será que tem alguém aqui gente? Viu gente? Viu? Você viu? Tacou a... A garrafa em mim? Viu hein? Falei que eu tinha visto alguma coisa aqui gente Taube 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 Tem alguém aí? Viu gente? Juro que eu vi aqui gente Alguém? Aqui na abelina eu ouvi Que estranho cara Ah gente, eu vou sair daqui Ah gente, eu vou sair daqui Eu vou ali gente Estranca Parece que tem alguém perseguindo eu Eu hein? Gente Deixa eu ir mais para cima aí Desci aqui porque eu escutei algo Estou arrepiante ali gente Olha só É uma rodovia aqui ó Bem se fala que tem potregaixo aqui gente Eu vou andar ali gente Segue nós aí, beleza? Fala pessoal, subindo aqui Gente, aqui apesar de ser uma rodovia Olha aí Agora tá Tem hora que ia dar um Dá uma parada assim Mas aqui tem potregaixo mesmo Eles falaram para mim Por isso não é à toque chamo aqui A rodovia fantasma né Olha só Vocês viram ali o Tacando as cor em mina Porque aqui é cheio gente ó Ó a rodovia ó Olha Cheio de Mato em volta É isso aí É isso aí A gente vai andando e gente Logicamente encontrando Encontrando algo aí A gente A gente A gente grava isso aí tá Tem hora que dá intervalo de cá Mas tem hora que vem cá gente Só que aqui é estranho Rodovia aqui é esquisito Não é à toque Olha aí Será que chamar de rodovia fantasma Então vamos andando aí gente Vamos que vamos, beleza? Tá gente Olha aí Olha aí Tá vendo? E aqui É uma curva E essa curva aqui Eles Eles falam gente Que tem Aonde teve Vários acidentes aqui Que foi o carro passando E eles falam que Há muito Potegaste por aqui Eles falam gente E a gente Você vê ali gente Você vê ali Tá com o pau nunca Olha aqui Olha aqui Calve Olha aí Ele tá tacando pau É Creto Parece que eu vi Alguém ali, cara? Eu, é Aqui gente Chamar de rodovia fantasma Vocês viram ali que tá com o pau? Tô arrepiando até nem, gente. Vocês viram ali que tá com o pau, né? Olha que cheio disso aqui, ó. Tem um perigo, gente. Tô na rodovia. Não é à toa que aqui, gente, chamada... Olha. Rodovia fantasma. Olha ali. Cheguei na beira aqui pra vocês verem, gente. Eu, hein. Gente, não é à toa que aqui... Meu pai. Salve! Gente, tá atacando eu, cara? Deixa eu pegar uma pedrada ali mesmo, tá louco? Gente, eu tô ficando já preocupado aqui. Olha o barulho. Salve! É isso aí, gente. Vocês já viram que aqui... Vocês já viram que aqui tem ponte-gaste, né? Olha ali. Já perceberam que aqui, gente, tem ponte-gaste mesmo. Não adianta. Essa curva ali, ó. Tem outro curva aqui, ó. Não é fácil, não, gente. Você pensa que... Os outros pensam que é... Você pensa que é brincadeira, ó. Olha o jeito que passou o carro aqui, viu? Eu, hein. É por isso que eu falo, que eu põe os outros. Gente, eu vou parar aqui. Tá atacando a caixa aqui, né? Olha aqui. Olha aqui. O final que o carro tava vindo. Ai, gente. Eu vou sair fora daqui. Tá ligado, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou sair fora daqui, gente. Cara! Opa! Olha o que ele fica quieto. Olha o que ele fica quieto. Ainda bem que tá passando alguém aqui, cara. Eu vou sair fora aqui, gente. Tá louco? Tá atacando as caninas? Eu vou sair fora daqui. Olha aqui. Vou depois esse pião aqui. Eu vou sair fora daqui. Vou sair fora daqui, gente. Então segue o nosso canal aí. Que vamos, que vamos, beleza? Um abraço, gente. Obrigado.